Vamos ver como exportar mais de um arquivo em fila. Então eu vou vir aqui na minha pastinha de timeline. E eu vou abrir aqui várias timelines diferentes. E com exceção das câmeras originais, que aqui é uma pré-comp, da comp final. Todas elas são edições que a gente já está fazendo durante o curso. Para exportar, eu posso ir de duas maneiras. Eu consigo marcar um in, out, para ser só o trecho que eu quero exportar. Ou eu posso deixar toda a timeline como export. Como também eu posso vir aqui na abinha. E ligar aqui a opção de work area. E definir um work area do que eu vou exportar. Eu vou vir na abinha, vou desligar o work area. Mas eu vou mostrar de uma outra forma aqui, direto no painel de exportação. Então eu vou mostrar aqui, ctrl m. E aqui você também tem a opção de in e out. Você pode vir aqui e marcar o in. Clicando aqui na flechinha e puxando. E aqui o out. Ou usando os atalhos ali em cima, in e out. E você determina ali qual trecho do timeline que você vai exportar. Depois você determinou o trecho. Todas essas configurações pode determinar agora. Ou então você pode mandar para o mid encoder para fazer lá. Então como eu vou fazer uma lista, eu clico aqui em QE. Ele vai levar um tempo preparando o meu arquivo. E logando o mid encoder para poder fazer uma lista de render. Então ele abriu aqui o mid encoder. E ele já está marcando aqui que eu tenho uma timeline do Premiere para exportar. Eu vou voltar aqui no Premiere. Vou vir na próxima timeline. Ctrl m. Posso escolher lá o in e out. Posso escolher aqui o formato de arquivo. Vou colocar aqui H.264. Kiwi. Fazer o mesmo com o próximo. Ctrl m. Kiwi. Eu estou fazendo isso com um projeto, mas poderia ser até entre projetos. Se eu tivesse vários projetos diferentes, você pode linkar vários projetos ali para o mid encoder. O mid encoder também aceita projetos do after. Se eu quisesse vir aqui em file, eu poderia adicionar um projeto do after para renderizar aqui junto na fila. Ou adicionar qualquer tipo de vídeo. Se eu vir aqui em adicionar source, eu posso achar aqui vídeos do meu computador. Escolher o vídeo que eu quero converter, dou um duplo clique. E ele vai converter esse vídeo para o novo formato de arquivo. Isso é bem comum quando você filma com uma qualidade muito alta e você quer editar em um formato offline. Então se você, em vez de editar na qualidade alta, você faz aqui uma versão com menos qualidade. Para pesar menos no seu computador. Você edita esse offline e depois você só substitui pela versão em alta qualidade. Então eu vou vir aqui e agora eu vou determinar a qualidade de cada um deles. Eu posso selecionar todos eles. Vou mudar todos de uma vez. Como também posso ir item por item. E eu também posso usar qualquer um desses presets que tem aqui na lateral. Ele vai ter uma lista enorme de presets. Tem vários formatos diferentes. Dividido em categorias. Então se você quer, por exemplo, mandar para a web. Você tem aqui as categorias de web. Por exemplo, o Vimeo. E eu tenho aqui os presets para o Vimeo. Se eu quero gravar um DVD, posso vir aqui em DVD. Determinar se vai ser um DVD ou um Blu-ray. E escolher aqui entre as qualidades para DVD ou Blu-ray. Se eu quero usar aqui formatos de câmera, eu tenho aqui as opções de formatos de câmera diferentes. E eu escolho entre essas opções de formato de câmera. Então se tem bastante controle. Eu tenho aqui a opção também de MXFOP. Que eu estava comentando que é o formato que a Globo aceita. Que você usa para gravar no XDCAM. E no caso eu tenho aqui o XDCAM HD. E o formato atual que a Globo está pedindo é o 50 NTSC. Então tem aqui o XDCAM 50 NTSC 60 entrelaçado. Esse formato aqui que você exportaria para mandar para a emissora Globo. Depois de você ter terminado qual codec você quer. Você vai ter que encontrar ele aqui. Vai escolher qual codec você precisa. E você precisa linkar ele com o seu arquivo. Então você vem aqui. Arrasta para o seu arquivo. E ele vai assumir agora o codec que você vai usar. Se você quiser criar novos presets também. Você clica aqui no botão de adicionar. E você cria um novo. Você pode criar pastinhas para organizar também. Eu vou clicar aqui em fechar. E eu posso diminuir aqui para manter mais organizado. E quando eu quiser encontrar um arquivo. Eu posso também ver aqui em cima e escrever o nome dele. Então se eu quiser aqui H.264. Eu posso escrever aqui H.264. E eu encontro aqui os formatos H.264 principais. Entre esses formatos principais. Eu posso vir aqui. Clicar e jogar no meu vídeo. Eu vou clicar aqui em limpar. E eu posso não só colocar um codec. Como eu posso colocar mais codecs. Eu posso ter em um só render e entregar em mais de um tipo de mídia. Para fazer isso. É só você vir aqui no botãozinho de adicionar. Você clica aqui em adicionar output. E você adiciona vários outputs quantos você precisar. Se quiser deletar um output. Você seleciona o que você quer deletar. E clica aqui em deletar. E clica em sim. E daí você pode determinar aqui quantos formatos diferentes você precisar. Eu vou vir aqui. E eu determine aqui que eu quero H.264. E baseado nesse H.264. Eu tenho uma série de presets. E posso colocar cada um desses com preset diferente. Para testar qual que vai me dar a melhor qualidade. Eu seleciono qual que é a pasta que eu vou salvar. E quando eu terminar eu clico aqui em play. Se eu quiser em qualquer momento voltar para aquela janela que tinha no Premiere. É só você vir aqui nas opções e clicar. E vai trazer aquele painel adicional com todas as configurações avançadas. Depois que terminar de configurar todos os seus vídeos. A única coisa que você precisa fazer. É vir no botão de play. E dar um play no render. E dar um play no render.